O projeto Malicia Ietsi é um projeto que visa a produção de filés de tilápia e também alguns outros pescados cultivados de forma orgânica, ou seja, todo um cuidado especial com a qualidade da água, com o meio ambiente como um todo. Estamos em busca de 2 milhões e meio de investimentos. Estamos preferindo dívida em vez de participação, mas ainda estamos abertos também a discutir participação e aí não há limite. Estamos abertos a bons parceiros. O primeiro grande projeto mundial de tilápia orgânica é com o polio de cultivo de camarão, quer dizer, todo o tratamento de água, envolvimento dos produtores. Realmente, em termos de tecnologia, estamos bem avançados e os benefícios ambientais são enormes. Legenda Adriana Zanotto